Olá pessoal, pra quem não me conhece ainda, meu nome é Eliane Gomes e no meu canal eu trago pra vocês conteúdos diversos E hoje eu vou passar pra vocês alguns lugares que eu visitei durante um dia e meio que eu passei em Betioga, Guarujá Gente, no meio do vídeo tem uma cena do meu marido pagando um mico porque ele estava com medo de andar de barco Vocês acreditam nisso? Toda vez que eu vejo eu dou muita risada Agora, chega de conversa, não é mesmo? Guarulah, eu vou passar por aqui E aí 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 Agora a gente tá fazendo um passeio de barco Indo e pedindo Campuri Campurizinho, meu marido tá me matando De vergonha Delícia Meu Deus do céu, não temos helicórdia Ai que delícia Posso ficar só na primeira Para, com emoção Pode ir rápido Olha, olha, olha Aí é assim, olha Para, amor É, eu tô com medo Você é um homem ou você é o quê? Ai, meu Deus do céu Cuidado, cuidado, cuidado Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Se inscreva no canal Então nós agora estamos retornando pela trilha Na praia do Camburizinho Nossa! Olha essa trilha Continuamos aqui na trilha É bem trilha mesmo aqui Olha essa vista Gente, maravilhoso Tchau! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal